É verão, calor e nada melhor do que amenizar essa sensação de tempo abafado com uma bebida bem geladinha, não é mesmo? E eu não tô falando nem de espumante ou de uma água de coco, não. Eu estou falando é de café. Pois é, alguns estabelecimentos estão inovando o cardápio para atender o paladar dos mais calorentos. E quem não pensa em tomar um sorvete na hora que sente aquele calorão que tem feito aqui no Espírito Santo nos últimos dias? O Orlando é responsável pelos novos sabores dessa marca. Orlando, existe uma preocupação na hora de fazer novos sabores de gelatos, sorvês, agora nessa estação quente como o verão? Sim, nós temos sempre a preocupação não só com a qualidade, mas em trazer coleções de sabores para as épocas do ano. Sem dúvida, nesse verão um sorvete de manga, um sorvete de amora silvestre, sem dúvida é muito refrescante. Quais são as diferenças principais do sorbê e do gelato? Bem, o sorbê são a base de água e normalmente os gelatos são uma receita mais rica, como os gelatos que são italianos, né? Que são famosos, são as receitas que a gente acaba produzindo aqui. Agora eu queria que você me contasse sobre essa mesa linda que você colocou aqui para a gente. São três drinks diferenciados, porque dá para matar a sede com classe. Dá. E sabor, né? Na verdade são as sodas italianas que você prepara com água gaseificada e o xarope das frutas. Então você tem maçã verde, frutas vermelhas, grenadine, amoras, cranberry, e aí você pode brincar com os sabores e criar a sua bebida. Dá para harmonizar um drink de soda com o adocicado do bolo, por exemplo? Bem, esse bolo aqui é um bolo intenso de chocolate com nibs de cacau. É um bolo com muito mais personalidade. É um bolo que combina com tudo. Você pode degustar com uma taça de champanhe, com um refresco, pode degustar com vinho do porto, ou ele puro, só com uma calda de chocolate. Carlos Alberto, a cafeteria já tem aí um pouco mais de um ano de funcionamento, ou seja, vocês já passaram por todas as estações climáticas. No verão, a atenção ao cardápio é diferenciada para justamente oferecer opções refrescantes para as pessoas? Sem dúvida alguma. Aumenta muito a saída de bebidas geladas, como o afogato, que é uma bebida tradicional nas cafeterias do mundo inteiro. E aqui não é diferente, né? Ela é feita à base de espresso e sorvete e os frappuccinos, que também são da nossa carta, mas que no verão, assim, triplica a saída. E eu percebi que eles são bem docinhos, ou seja, é fácil de agradar o paladar. Fácil de agradar o paladar, desde a criançada, da mulherada, até os mais idosos curtem, que é quase uma sobremesa, né? No caso do afogato, do frappuccino. E essa saída, sim, ela vem o ano inteiro crescendo, mas no verão aumenta demais. Ou seja, mesmo no calor que tem feito aqui em Vitória, dá para continuar tomando cafezinho, mas com opções diferenciadas. Dá. Uma das opções diferenciadas também, que está começando a ganhar o mercado, é o café gelado, o Cold Brew, que é um café extraído a frio, que também está ganhando o paladar, não só dos capixabos, mas sendo conhecido no Brasil inteiro, que a gente já consegue fornecer aqui. Gente, é muito interessante, vale a pena experimentar para aquelas pessoas que gostam de café. Eu, por exemplo, não abro mão do cafezinho pela manhã, para dar aquele app no dia para acordar. Só que a tarde também é uma opção boa de um lanche da tarde, né? É o Carlos Alberto. É, é uma opção excelente para o lanche da tarde também, não só, a gente falou do Cold Brew, como dos cafés gelados. Tem também o caputino gelado, que tem uma saída muito boa para acompanhar o salgado, um complemento de um doce, ou mesmo você vir curtir para dar aquela refrescada no verão, né? Esse daqui, para quem tem um paladar mais adocicado, gosta daquele cafezinho bem doce, uma ótima opção. Um chantilly delicioso. Vou continuar saboreando porque está muito gostoso. Mais uma pausa no nosso programa Privilégio. Na volta, você vai ver os capixabas, que foram destaque essa semana no quadro Notícias Privilégio. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.